Olá, peixinho e peixinha lindo desse cardume! Então é Natal! E o que você fez? O ano termina E nasce outra vez Rebobina aí! Passou o Natal e foi horrível! Só deu aquele parente bebum caindo pelos cantos, falando aquilo que tu não queria ouvir Meu Deus do céu, teve briga? A tua família te surpreendeu negativamente? E agora, Aline, como é que fica isso? Fica comigo esse vídeo que eu vou te explicar Pois é, quando uma família se reúne numa data festiva, como é o caso do Natal E ainda faz um amigo secreto Mesmo que não se reúna o ano todo Esse amigo secreto já se torna inimigo secreto Então quando várias pessoas estão reunidas Que se toleram E há bebida alcoólica Você fica mais tempo junto O limite às vezes extrapola e algumas coisas acontecem Agora, como sobreviver a esses momentos dentro da sua família? Então anota aí as dicas que eu vou dar pra você agora Pega papel e caneta, pega papel e caneta e anota rapidinho Primeiro, separa o que é teu do que é dos demais Quando você vê uma situação que aconteceu com teu primo Com teu tio Não te intromete Simplesmente entenda que isso não te pertence Te coloca no teu lugar Segunda dica Não ache que você é um grande salvador Que vai acabar salvando o mundo E salvando a tua família Então não te coloca neste local Neste local não Neste lugar Significa que você faz parte dessa família E tem aprendizados com ela Mas você não é o grande salvador E você precisa se conscientizar disso Porque toda vez que você se colocar no papel de conscientizador Sabe pra quem vai sobrar? Pra ti Dica número 3 Aceita aquilo que você não pode mudar As pessoas são como elas são E elas tem seus problemas E elas jogam esses problemas pra fora Em nós, em você Botando a culpa em você, em mim No sistema, na corrupção, no político Elas extravasam os seus problemas de alguma forma E uma forma é a bebida Uma forma é a crítica E se você está diante de um parente que fez isso Trabalha a tua compaixão De olhar pra aquela pessoa E ver que ela não está bem E que ela está mostrando isso desse jeito Então não lida com o sintoma Vai direto na origem Pra você realmente não se envolver Baixar o seu nível de vibração E entrar na discussão e na briga também Dica número 4 Observe mais e fale menos Você está dentro de uma família Que você escolheu nascer Então não adianta querer ficar se comungando Querer dizer que aquilo ali é horrível É um exercício de paciência De tolerância De aceitação Cada situação que você pôde observar ali Trouxe pra fora Um aprendizado que vocês todos têm em comum Então olha essa situação Com esses olhos E agradece por você não estar no meio do furdunço Daquela discussão Que você pode aprender olhando de fora Agora se a confusão está com você dentro Você está no meio do enrosco Colocaram você lá dentro No meio dessa confusão toda Essa discussão Respira fundo E pensa contigo Se tu for falar alguma coisa Vai adiantar? Se a resposta que vier na tua mente é não Não fale nada Simples assim Se vier na... Quando te responder A resposta que vier é sim Fala Te posiciona E ponto Não fica remoendo Não fica querendo te bancar O gostosão A gostosona Aí nessa história toda Simplesmente posiciona E encerra ali a história E se você que está errado No meio dessa história toda A confusão se deu por uma coisa Que você Meteu literalmente os pés Pelas mãos Vai lá E pede desculpas Mas Não precisa se fazer Ou se tornar um capaixo Um capaixo não existe Essa palavra um capaixo Desta pessoa Porque você errou Você reconheceu o erro Você simplesmente Identificou ele Foi lá Se posicionou Pede desculpas Agora se o outro Começar a ficar fazendo Chantagem e coisa Se posiciona Exatamente como eu acabei de falar Ei Eu errei Eu reconheci Mas isso não te dá o direito De ficar aqui zoando a minha cara De ficar jogando essas coisas na minha cara Eu errei E reconheci E agora isso errou Solta a pessoa E deixa ela viver a vida dela Porque pode ser que ela Não queira te perdoar E você não fica preso A essa pessoa Por causa disso Então se você Está numa situação Que ainda está enroscada Que ainda está reverberando Saiba que Justamente está faltando Para você Ferramentas Às vezes Para poder saber Como se comunicar melhor Como realmente Se posicionar E daqui a pouco Você realmente está errando E não percebeu Então para isso É que eu criei o Restart Que é de relacionamentos Não só para relacionamentos a dois Mas também para a família Para que você Não acabe Se separando Indo para cada um Para um canto Voltando Só se encontrar O ano que vem de novo Você possa então Nesse período Que você está vivendo agora Antes de iniciar O ano de 2018 Retomar isso tudo E para isso Tem aqui embaixo O link Do que você pode fazer A partir de agora E eu vou te dizer Vai ser surpreendente Porque é simples Rápido e objetivo Então se você quer saber mais Clica aqui e vai lá Agora Chega de mimimi Aconteceu Resolve Olhou Não se mistura E pega o que é A partir de aprendizado E segue em frente Quinta-feira Nós vamos falar Sobre o conselho Cármico Como fazer o exercício Para acessar Essa energia Desse conselho Cármico Para você ter o aval Desses seres Que estão nesse conselho Para eles darem um aval Para o seu grande projeto De 2018 É sobre isso Que a gente vai falar Até Legenda Adriana Zanotto